O motorista quando chega no posto, e aí, coloca o etanol, coloca o gasolina, o que tá valendo mais a pena? Conta pra gente. Pois é, Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente sempre fica com essa dúvida, ainda mais quando a gente vê uma diferença de preço como essa, por exemplo. Aqui nesse posto de combustível, o etanol está por R$ 4,09 e a gasolina R$ 5,89. Mas a gente pode encontrar aqui em Anápolis o etanol até R$ 4,35 e a gasolina até R$ 6,27, R$ 6,35 também dá pra encontrar ainda. E aí eu mesmo fico na dúvida, qual será que eu devo abastecer? Por isso que a gente tá aqui hoje com o Márcio Dourado, ele é economista, e vai explicar melhor essa continha pra gente facilitar, né? Márcio, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Queria que você explicasse o que conta é essa que faz quando a gente chega no posto, a gente saiba melhor abastecer com gasolina. Hoje, por exemplo, eu não saberia. Bem, bom dia, bom dia, Marcelo. É sempre importante a gente saber o seguinte, o carro, ele gasta mais etanol do que gasolina pra rodar. Logicamente, então, a gente tem que fazer uma conta. Por quê? Não é porque o etanol é mais barato. Ah, eu encho meu tanque com etanol por R$ 180, eu encho com gasolina por R$ 270. Então, às vezes, a gente tá sendo enganado pelos números. Uma vez que, como o carro vai rodar menos com aquele tanque de etanol, então a conta é muito simples. Você divide o preço do etanol pelo preço da gasolina. Toda vez que der menos do que R$ 70, 0,7, fez a divisão simples ali. Compensa abastecer com etanol. Deu mais que aquele 0,7 ou 70%, aí já compensa abastecer com gasolina, porque com a gasolina você vai rodar mais. Pra facilitar isso, há uns dois anos, foi aprovada uma lei no estado de Goiás que o próprio posto tem que fazer essa conta e informar pro consumidor. Então, a conta, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai estar exposta no próprio posto de gasolina. A gente tá vendo ali, ó, 69,3. A gente fez essa conta, eu fiz com o Márcio aqui antes, a gente dividiu o valor do etanol pelo da gasolina e deu exatamente isso. 0,69 na nossa conta. Ou seja, seria melhor abastecer com o álcool, é isso? Isso, por pouca coisa que o álcool etanol ganhou pra se abastecer na maioria dos carros. Mas depende também, né, Márcio? Porque você tem que conhecer o seu carro também, né? 0,69 é muito perto do 0,70, por exemplo. Justamente. Aí o que que acontece? Cada um conhece o seu carro e eu recomendo assim, hoje com os carros flex e com essa oscilação tão grande no preço dos combustíveis, a recomendação é assim, conheça o seu carro, saiba o seu percentual. No meu carro, por exemplo, só compensa colocar etanol quando o preço tá acima de 73. Isso no meu carro. A regra geral, 30, 70, beleza. Agora, dependendo do carro, você vai rodar mais ou menos. Então, conhecer seu carro é importante pra isso. E, no mais, pesquisar, pesquisar bastante. Ok, Márcio, muito obrigada aí pelas informações e pelas dicas. Marcelo, confesso que faz tempo que eu não abasteço o carro completamente. Exatamente, sabe? Eu vou ali de pouquinho em pouquinho, eu fico esperando ali, às vezes, a mudança. Não é o mais recomendado também, mas é o que o meu bolso dá pra fazer, viu? É com você, Marcelo. Mas acho que nesse momento, eu sou todo brasileiro, viu, Lorena? Porque combustível caro, né? Da forma que tá. Vou até pedir pra fechar aqui, ó. 4,09 é o preço do etanol lá nesse poço que a Lorena tá. Tá? Aí, divide, ó, 4,09, divide por 5,89. Essa é a conta. Olha o resultado aqui, ó, 0,69, uns quebrados. Ficou abaixo de 0,70, tá valendo a pena abastecer com etanol nesse caso. Se ficasse acima de 0,70, valia a pena abastecer com a gasolina. Então, repetindo, ó, você pega o preço do etanol, divide pelo preço da gasolina. Ficou abaixo de 0,70, etanol acima, gasolina. Mas tem uma terceira alternativa aí, né? Etanol, gasolina, uma terceira alternativa muito mais em conta, que é pegar uma bicicleta. Aí você não gasta combustível. Com esse preço, tá valendo mais a pena.